Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e agora vou ensinar rapidamente para as pessoas que estão tendo alguma dificuldade em enviar o vídeo para o The Voice Brasil 2015. Então se você não está conseguindo enviar o vídeo na hora que você clica lá em selecionar arquivos na página, depois você preencheu todo aquele, esqueci não, formulário enorme, você clica aqui, aí vamos supor, o seu vídeo está aqui, na página de downloads, por exemplo, e não mostra o seu vídeo, mesmo ele sendo da extensão que eles aceitam. Então aparece só as fotos e você quer que apareça o vídeo, só que o vídeo não aparece, então você não consegue enviar. Então só lembrando, os formatos que eles aceitam para o envio da sua mídia são esses aqui, 3G2 e aí vai MP4, paparate e patatá. Então quando você clica aqui em selecionar arquivos, né, que é para você enviar e você por acaso não encontra o arquivo aqui, é só você pesquisar, colocar o nome correto do arquivo que você quer mandar. Por exemplo, eu já sei que o vídeo está nessa pasta de downloads, ele só não está aparecendo aqui, mas ele está na pasta. Eu vou escrever o nome dele, né, eu vou colocar as primeiras iniciais, o meu computador já consegue detectar qual é o vídeo e vou clicar em abrir e pronto, o vídeo foi enviado. Então se você está com esse problema de não conseguir enviar o vídeo para o The Voice Brasil, está aí a solução. Basta ir até a pasta onde ele está, escrever o nome dele, começar com as iniciais do vídeo corretamente, vai aparecer o nome, você seleciona e clica em OK e depois é só enviar e correr para o braço. Tchau pessoal, boa sorte para todos. Acho que eu não vou estar entre vocês, mas faça esse vídeo para encorajar as pessoas aí, o The Voice fazer o seu show. Então tchau, um beijo, abraço, Thiago Leonardo, fui.